E aí galera, beleza? Aqui me fala é Paulo, bem-vindo ao meu canal. Galera, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho. Tô passando aí somente pra deixar um código aí pra vocês, viu? Vamos lá, ó, o código. Código aí, ó, é P-O-P-P-Y-D-O-T-S, viu? O código aí, então bora aproveitar, ó. Vai ajudar aí bastante, galera, com o desafio. Pode comprar potencializador e vai ser bastante útil. Então galera, vamos aproveitar. E é isso aí galera, tô passando aí só pra deixar o código. Valeu, até amanhã.